O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 73 processos das pautas nº 159 e nº 163 na tarde de quarta-feira, 1º de novembro. A sessão aconteceu no plenário com as presenças do presidente Joaquim de Castro, dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar, do conselheiro substituto Flávio Luna e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. O conselheiro substituto Maurício Azevedo participou remotamente. Os advogados Nemuel Santos e Roberto Gomes fizeram as sustentações orais da tarde em processos de Goiânia e Valparaíso. A sessão foi acompanhada por professores da cidade de Valparaíso que vieram conferir de perto o julgamento dos processos de Sérgio Cardoso, que tratam de gratificações. O conselheiro Fabrício Mota pediu vistas. A reunião do Pleno foi transmitida ao vivo pela internet e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.